Na segunda gaveta Talvez tenha deixado de propósito o amor E quando eu pus pra tocar A faixa um e a faixa dois Falava de um amor que dava tudo certo Mas quando eu passei pra frente Feio Se eu ligar pra minha ex A culpa é da faixa três Se ela não atender Vou repetir a dose e ouvir outra vez Se eu ligar pra minha ex A culpa é da faixa três Se ela não atender Vou repetir a dose e ouvir outra vez A culpa é da faixa três Sabe qual que é o nome dessa faixa três? Inventor dos Amores Bruno e Davi São Paulo Eu lembrei Eu lembrei que quando você foi embora ele ficou Talvez tenha deixado de propósito o amor Aí eu pus pra tocar A faixa um e a faixa dois Falava de um amor que dava tudo certo Mas quando eu passei pra frente Perdoa de um amor que dava tudo certo Se eu ligar pra minha ex A culpa é da faixa três Se ela não atender Vou repetir a dose e ouvir outra vez Se eu ligar pra minha ex A culpa é da faixa três Se ela não atender Vou repetir a dose e ouvir outra vez A culpa é da faixa três Se eu ligar pra minha ex A culpa é da faixa três Se ela não atender Vou repetir a dose e ouvir outra vez Se eu ligar pra minha ex A culpa é da faixa três Se ela não atender Vou repetir a dose e ouvir outra vez A culpa é da faixa três Viver todos os amores Bruna e Davi!